E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante pro crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica aí agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curto, tá? Então já peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, tá? Me dê essa força. Eu preciso de vocês pro canal continuar a crescer, tá? Peço a você também que compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. E deixa o like também, que é importante, tá bom, gente? Bom, hoje a dúvida é da Lohane, tá? A Lohane, ela informa o seguinte, que ela possui uma TV Box e ela gostaria de achar os seus vídeos, filmes, séries que ela tem na sua TV Box, no seu telefone, tá? Através da TV Box, transmitir pra TV Box pra passar na TV. Ela pergunta se isso é possível, né? Que ela não tá conseguindo fazer. Bom, Lohane, é possível sim, tá? Eu já fiz vídeo referente a isso também, como transmitir os seus vídeos do seu smartphone pra TV Box e passar na televisão, tá? Tanto música, tanto séries, vídeo do WhatsApp, tá? Qualquer vídeo ou foto ou música que você tem no seu telefone, filmes, séries, vai tudo funcionar perfeitamente aí na sua TV, tá? Através de um aplicativo que eu vou fazer, que eu já tenho vídeo e vou deixar na descrição, tá? Pra vocês acessarem esse vídeo e fazerem o passo a passo, ok? É só você seguir o passo a passo que vai dar certinho, tá bom? Bom, o vídeo é esse, tá? Eu espero ajudar você nesse vídeo que eu vou deixar na descrição. E se ajudar vocês também o vídeo, gente, deixe o like, tá? Deixe nos comentários pra mim poder fazer um outro vídeo caso não funcionar pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, gente!